Olá cursistas, sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Peço que em nossas aulas vocês estejam unidos, não esqueçam, de papel e caneta para quando surgir alguma dúvida vocês anotarem e depois postarem no nosso fórum tira dúvidas. Já aproveitando a oportunidade para dizer que vai haver um fórum tira dúvidas para cada uma de nossas aulas. Então postem as dúvidas no nosso fórum pertinente à aula, ok? Então vamos dar continuidade. Na aula anterior aprendemos que ser professor é ser um formador de opiniões. Vimos que o professor ensinar exige segurança, competência profissional, lógico, e generosidade. Isso quer dizer que o professor tem que se dedicar para um bom plano de aula e ser humilde também para poder ouvir. Ter comprometimento com o seu trabalho, compreender que a educação é uma forma de debater assuntos relevantes do mundo. Exige liberdade, autoridade, tomada de decisões, saber escutar, reconhecer que a educação é ideológica, que ensinar exige de disponibilidade, de diálogo e que ensinar também exige querer bem aos educandos. Para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos e atividades na sala virtual, mas também é muito importante que vocês leiam toda a postila. Vamos começar? Estudaremos nesta disciplina sobre a problematização do professor como profissional e intelectual e discutiremos sobre a importância da pesquisa. Temos como objetivo dessa aula problematizar o professor como profissional, intelectual e intelectual e discutir a importância da pesquisa para o professor. Vamos lá, tenho certeza que você vai gostar da nossa aula. O professor pesquisador, realidade ou utopia? Para começarmos, o que é um professor pesquisador? De onde vem a palavra pesquisa? E utopia? Calma, vamos explicar uma por uma. Então, a palavra pesquisa deriva do latim perquire, que significa procurar com perseverança. Na aula anterior, falamos da importância do professor reflexivo. Lógico que, se o professor refletir sobre sua ação na sala de aula, na escola, sucessivamente, ele irá pesquisar, estudar para melhorar seu campo de trabalho. A pesquisa torna o professor capaz de refletir sobre sua prática profissional e de buscar formas, conhecimentos, conhecimentos, atitudes, que os ajudam a aperfeiçoar cada vez mais o seu trabalho docente. Não se esquecendo que a docência é uma complexa e desafiadora, o que exige do professor uma constante disposição para aprender, inovar, questionar e investigar sempre sobre o porquê e sobre como ensinar. Durante muito tempo, infelizmente ainda hoje, muitos professores acabam por assumir uma postura neutra em relação ao conteúdo a ser estudado com seus alunos, o que por sua vez acaba sendo responsável pelo desinteresse dos alunos em estudar determinado assunto. Tudo na vida precisa fazer sentido. Quando não encontramos sentido no que estamos fazendo, automaticamente perdemos o interesse e ficamos desmotivados. Do mesmo jeito, alunos e professores precisam encontrar sentido no que fazem. E atualmente o professor está pesquisando ou a pesquisa está fora da realidade. Nessa perspectiva, o professor não fica somente em sala de aula, vai além da escola, abrange contexto sócio, político, cultural, histórico e científico. O professor pesquisador. Quando um professor é pesquisador, ele agrega em seu currículo um forte ponto positivo, pois consegue aliar prática e teoria. São vários dentre os estudiosos que defendem a interação da prática do professor com a teoria, do pesquisador. Dentre eles, Pedro Demo, Marli André, etc. Cada um defende a sua ideia de um ponto de vista diferente. Agora, será que professor e pesquisador são profissões diferentes? Dentro da nossa cultura, sim. Mas, se parássemos para analisar, veremos que são profissões que se cruzam, que podem perfeitamente ser trabalhadas em conjunto. Tanto um professor pode ser um pesquisador, como um pesquisador pode ser um professor. Como podemos definir professor e pesquisador? Então, vamos lá, preste bem atenção. Segundo Lima, podemos definir o professor como aquele profissional que ministra, relaciona ou instrumentaliza os alunos para as aulas, os cursos em todos os níveis educacionais, é claro. Segundo concepções que regem esse profissional da educação e o pesquisador, como aquele que exerce a atividade de buscar, reunir informações sobre um determinado problema ou assunto e analisá-las, é claro. Utilizando para isso o método científico, com o objetivo de aumentar o conhecimento de determinado assunto, descobrir algo novo ou refutar conjecturas anteriores. Para Paulo Freire, o professor tem que ser um professor que busca, investiga conhecimento. Através dessa curiosidade, o professor parte para a pesquisa. No intuito, é claro, de melhorar o seu conhecimento. Segundo Lima, a preocupação com a formação do professor pesquisador estaria fundamentada na intenção de tirar a educação apenas da transmissão de conhecimento já formulado. Para tanto, a pesquisa possibilitaria aos professores exercerem um trabalho com os alunos que visem a formulação de novos conhecimentos ou o questionamento tanto sobre a validade quanto sobre a pertinência dos já existentes apresentados. Nesse sentido, a necessidade de formação de um professor pesquisador se apresentaria pela necessidade da educação para o pensamento e não simplesmente para a recepção de informações. Nesse sentido, percebe-se a importância da formação de um professor reflexivo pesquisador, ou seja, a formação de um profissional capaz de analisar a sua própria prática e, através desta análise, aprimorar sua prática pedagógica no sentido de formar cada vez mais pessoas capazes de pensar, formar para o pensamento e não simplesmente para a recepção de informações. Para tanto, percebe-se também a necessidade de adequação dos cursos de formação dos professores para que possam, é claro, possibilitar uma formação teórica sólida aos docentes ou futuros docentes disponibilizando ferramentas para que estes consigam manter uma postura reflexiva, crítica, frente à sua prática e, aí sim, aprimorá-la. Para o professor Novo, a experiência por si só não é formadora. Mas, o que ele quer dizer sobre isso? Então, o autor e professor Antônio Novo chamam a atenção para a necessidade de uma reforma curricular. Mas, para que se possa garantir uma formação teórica sólida do professor pesquisador, essa formação inicial e continuada, para que sua pesquisa não haja um prevalecimento da prática sobre a teoria, que essa sua pesquisa se converta em mais uma retórica legitimadora e da reforma educacional, pondo mais responsabilidade sobre os ombros dos professores, responsabilizando-os uma vez mais por seus insucessos. Outro autor muito interessante, ele cita o seguinte, a Lima, a preocupação com a formação do professor pesquisador estaria fundamentada na intenção de tirar a educação apenas da transmissão de conhecimento já formulado. Para tanto, a pesquisa possibilitaria aos professores exercerem um trabalho com os alunos que visem a formulação de novos conhecimentos ou o questionamento, tanto sobre a validade quanto sobre a pertinência dos já existentes. Peço bem atenção nesse grafo. O professor aparece com um novo papel dentro da sociedade. Sua função agora é de mediador do processo ensino-aprendizagem, ou seja, um facilitador, que leva o aluno a construir seu próprio conhecimento. Numa sociedade contemporânea, onde as mudanças ocorrem no ritmo cada vez mais acelerado, e o número de informações que nos chega aumenta consideravelmente dia após dia. o professor, aquilo que julgamos verdade hoje, pode não parecer tão óbvio amanhã. Por isso, o professor deve sempre se atualizar, sendo estudioso, buscar novos saberes e de novas alternativas para tornar o processo ensino-aprendizagem mais prazeroso e aproveitoso para com seus alunos. Em outras palavras, o professor no passado, peço bem atenção, tinha o papel de ser somente um transmissor de conhecimento. Hoje, tem novos papéis como tutor, mediador, avaliador, pesquisador, e por aí vai. Foi-se o tempo em que o trabalho do professor consistia em preparar somente as aulas, ministrá-las, preparar avaliações, aplicá-las aos alunos e corrigi-las. A partir dessa perspectiva, podemos dizer que o professor atual depara-se com o trabalho em novos e diferentes contextos educativos, com novos atores, que são pais, alunos, parceiros de trabalho, com os colegas, é claro, e a comunidade em si. Novas tecnologias, que são, as quais algumas vezes não compreendemos ou não sabemos como utilizá-las em prol da educação construtiva, além da exigência de novos saberes e novas competências. Seu compromisso passou de ser a transferência de conteúdos para a construção de competências sociais, pessoais e tecnológicas dos seus alunos. O principal recurso do professor é sua postura reflexiva, sua capacidade de observar, de inovar, de aprender com os outros, com os alunos e com a sua própria experiência. E para formar professores críticos, capazes de compreender, transformar e aplicar seus conhecimentos no cotidiano, tornando-se, claro, agentes de sua história e de sua comunidade, é preciso ser um professor que saiba produzir, que esteja em constante busca por aprendizagens, se colocando como fomentadores de mudanças, para então incentivar e motivar sempre seus alunos. Isso implica em um processo constante de releitura das esferas de competências e habilidades e de uma adequada capacitação pedagógica ao longo de sua carreira docente. O ensino hoje requer mudança no papel do profissional de educação que possa estimular o aluno a buscar e selecionar as fontes de informação voltadas ao ensino e à pesquisa, estudando-as e recriando-a. O uso das novas tecnologias da comunidade, da comunicação e informação representa uma grande inovação na educação, pois propicia o desenvolvimento das produções em colaboração, podendo instigar o espírito investigativo, tanto dos alunos quanto dos professores, sendo que estes poderão apropriar-se do uso das tecnologias para mediar os trabalhos dos estudantes, sentindo-se desafiados a buscar condições mais adequadas para o processo de aprendizagem interativo e dinâmico. Assim, dentre tantas possibilidades para o uso das tecnologias digitais, uma das ações para o uso das mesmas é que haja uma interação entre troca de informações entre professor e aluno. No lugar da reprodução passiva de informações, é necessário estimular os alunos à criatividade, desafiando as estruturas existentes, podendo modificá-las, tornando possível o trabalho coletivo dos professores, desenvolvendo autonomia nos alunos também. Precisamos nos libertar dos modelos antigos de educação e reconhecer a necessidade que se faz de trazer a tecnologia digital para dentro da sala de aula, para dentro do planejamento, que só assim estaremos, de fato, buscando a maneira de apresentar o conhecimento de um novo jeito, de um novo processo de aprendizagem. Para Pedro Dêmon, o aluno deve sair de um mero ouvinte, copiador, para ser um livre pesquisador, escolhendo seu próprio tema de pesquisa. Ou seja, para Pedro Dêmon, o aluno deve ser estimulado sempre à curiosidade, para o desconhecido instigá-lo a procurar respostas, ter iniciativa, compreender e dar início à elaboração de seus próprios conceitos. e é também um desafio ao professor para transformar suas ações em sala de aula. A formação do docente deve focar também na qualidade de sua didática, assim como é importante os seus conhecimentos científicos e tecnológicos. Assim sendo, os professores devem tomar a docência em seu conjunto, envolvendo o ensino e pesquisa. Duas grandezas que devem estar ligadas na produção do novo conhecimento, em que o docente deve trabalhar desde os anos iniciais da educação até o nível superior de ensino, transformando a pesquisa em conteúdo de ensino, a arte que necessita ser aperfeiçoada a cada dia. E a pesquisa faz parte disso. Vamos lá. Na representação do ciclo de reflexão proposto por Kinner, Schoeling e Presspo, evidenciamos inicialmente o papel das nossas experiências e práticas profissionais, que funcionam como uma base para que todo o processo restante ocorra. Um segundo aspecto interessante que se destaca é a busca de informações e documentação e, nesse sentido, peço bem atenção, é extremamente importante a caracterização detalhada da situação, problema, dilema, desafio, etc. Em terceiro lugar, ocorre o processo reflexivo propriamente dito. análise e a formulação de hipóteses sobre as possíveis alternativas de compreensão ou possibilidades de solução de problema compondo um plano de ação. Em quarto lugar, ocorre uma ação informada, ou seja, a aplicação da solução considerada adequada, provocando possivelmente o início de um novo ciclo reflexivo. Nesse processo, a aprendizagem é gradualmente enriquecida por meio das experiências vivenciadas, que, por sua vez, são a base de novas aprendizagens. destacamos que o ciclo de reflexão inclui o exame crítico e o refinamento da prática e que, portanto, deve ser considerado os seguintes aspectos e contextos pessoais, pedagógicos, curriculares, sociais, políticos, históricos, econômicos e éticos. Preste bem atenção para esse autor. Para Moraes, sala de aula, ela ocupa, em nossa tradição escolar, o lugar onde se desenvolve a escolaridade. Independente da época ou da escola, os problemas existem e o professor seria sempre o sujeito dessa história, em que, mesmo ganhando pouco ou sem tempo até para cuidar da sua vida particular, em sua maioria, tende a lutar até para fazer com que seus alunos tenham uma educação como digna, à altura dos seus sonhos. Então, vamos lá. A escola não pode prioritariamente ser um espaço para resolver problemas sociais e sim para ensinar e aprender os conteúdos e demais componentes e atividades que compreende o currículo. Voltando um pouco num autor novo, ele cita, os professores nunca viram seu conhecimento específico devidamente reconhecido, mesmo quando se insiste na importância da sua missão como a tendência é sempre para considerar que lhes basta dominarem bem a maioria que ensinam e possuem um certo jeito para comunicar e para lidar com seus alunos. O resto é indispensável. Tais posições conduzem inevitavelmente ao desprestígio da profissão como cujo saber não tem qualquer valor de troca de mercado. Ainda são poucos os investimentos que estão sendo feitos na educação e na valorização do profissional no Brasil. Muitos países adotam a escolarização do profissional em tempo integral, o que aumenta o nível de conhecimento dos alunos. Enfim, a formação do professor pesquisador. A formação do professor se apresenta como movimento contra-hegemônico e como estímulo à implementação de novas modalidades de formação onde se acordam os argumentos da relação entre pesquisa, formação do professor e prática docente. O professor pesquisador apropria-se de novos conceitos e linguagens. Então, você pode observar nessa aula a importância do professor ser um pesquisador. Vimos que a realidade do professor pesquisador é aquele que pesquisa, que busca ou que reflete sua própria ação, que pensa, que elabora em cima dessa prática. Portanto, aqui estamos dentro de um paradigma do professor reflexivo. Então, gostaram da nossa aula? Espero que sim. Até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti